É isso aí crianças, aqui é o professor King, professor de hip hop, modalidade de break. Venho para mais uma atividade com vocês, juntamente com a União Brasil, em parceria com a Secretaria de Educação de São José do Rio Preto. Na aula de hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar com um alongamento prévio, em seguida a gente vai partir para o movimento de solo. Vou passar passo a passo para vocês um trançado, ok? Um trançado com um giro de corrida de pernas de 360 graus, ok? Bora para a aula então? Começar com um aquecimento prévio, rápido, ok? Aqui ó, estica os braços, lá na frente, conta cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso, solta, vai pegar em cima, mesma coisa, estica, deixa as pernas, eleva lá em cima, o máximo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem com o braço, traz aqui, puxa, pescoço para um lado, braço para o outro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Inverte. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Um giro no ombro de leve, certo? Muito bem. Ao contrário. Isso, muito bem. Seguinte, crianças, a gente vai partir, tá? Do solo, diretamente. Ok? Vou colocar uma música aqui. Seguinte, crianças, ó. Vamos partir daqui, ó. Certo? Aqui do solo. Vou abaixar um pouco a câmera para vocês visualizarem melhor, certo? Suponhamos, crianças, que estamos aqui. Como foi passado para vocês na aula passada, lembra? O movimento de animais, exercícios, tem o escorpião. Ele é legal porque ele dá para você inserir em uma entrada. Eu vou fazer isso agora. Suponhamos que eu estou no six-step aqui, né? No meu six-step, certo? Aí eu vou entrar no escorpião. Entrei no escorpião, ó. Sentei, certo? No que eu sentar, galera? Ó. Vou deitar. Aqui eu vou fechar no rock, ó. Certo? Ó. Fechei no rock. Um, dois, três. Aqui, ó. Eu vou sair. Com o corpo corrido, andando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A perna, ela vem por baixo. Você pode ver, ó. Passei por baixo aqui novamente. Então, ó. Baixo. Aqui eu vou andar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viro, certo? De novo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você pode aumentar a sua velocidade, certo? Então, vamos lá, pessoal. Na dinâmica. Certo? Tá. Six-step. Entendo o escorpião. Deitei. Um, dois. Tchu, 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 tchu. Um, dois. Outro lado. Um, dois, três. Tchu, tchu, tchu. Parei. Certo? Nessa posição, vocês vão perceber que vai dar pra vocês trabalharem as pernas, ó. Em cima, certo? Cruzando em cima, ok? Ó. Passa por baixo. Puxa. Passa por baixo, ó. O joelho, encostou no seu calcanhar. Você traz, certo? Isso aqui, ó. É uma emboladinha, certo? Um trançadinho. Ok? E pra finalizar, pessoal, ó. Vamos lá. Fazer uma sequenciazinha aqui, ó. Bate aqui, ó. Um. Dois. No três. Você já vai sair, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bate de novo aqui, ó. Puxa. Certo? Puxa, ó. Não tira o pé. Você não desloca o seu pé aqui, o seu joelho. Não tira o calcanhar. Aqui, ó. Você vai, certo? Encostar o joelho no chão. Ó. Encostou o joelho no chão, você vai elevar o corpo sem tirar, ó. E você vai tentar dar uma passada. Certo? Sem descolar o seu joelho, ok? Vamos lá. Dessa uma vez. Ó. Desloca o seu pé aqui, ó. Clusou. Passa embaixo. Traz a perna. Não desgruda o calcanhar. Você vem, ó. Como se você fosse sentar assim, ó. Deitar assim, nessa posição. Você faz isso, ó. Não desgruda. Põe a sua barriga. A tua mão vai auxiliar. Você vai dar uma escorregada. E... Nessa posição. Ok? Espero que vocês tenham compreendido e entendido. Espero que vocês façam esses movimentos, tá? Com um pouco mais de calma e tranquilidade. E vejam as aulas. Pra vocês poderem fazer com mais perfeição. Obrigado. Por curtir, por compartilhar, por fazer as aulas. Se cuidem. Fiquem em casa. Fiquem em casa.